O Amigo Lhe falei do meu dilema e Ele me escutou Lhe falei do meu passado e me perdoou Isso teve um alto preço que Ele já pagou Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas E uma dessas muitas vidas era eu Quem neste mundo amor tão grande pode ter De entregar a própria vida sem temer Quem já sentiu a dor de ser gravado em uma cruz Pagando pelos erros que não cometeu Que olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez E sem esse sentimento oferecer perdão Quem pode ser melhor amigo que o Senhor Que pelo servo a própria vida renunciou Quem pode ser melhor amigo que o Senhor Que pelo servo a própria vida renunciou Lhe falei do meu passado e me perdoou Isso teve um alto preço que Ele já pagou Lá na cruz Me mostrou as mãos feridas Por amor de muitas vidas Por amor de muitas vidas Que pelo servo a própria vida Que pelo servo a própria vida E o Senhor Que pelo servo a própria vida Renunciou Quem pode ser melhor amigo que o Senhor Que pelo servo a própria vida Renunciou Quem pode ser melhor amigo Que o Senhor Que pelo servo a própria vida o Senhor renunciou o amigo